Condar, Parkinson Mas se Romário é meu gonde, TGS É meu Buzquero, mil Buzquero Escuta aí, escuta aí Quando eu boto na PPK tu já fica toda buba Olha só vem vagabundo, aguento o tamanho da rua Pode viver em capirão, desse jeito aguenta moço Vou te empurrar minha cenoura, na tua xerequinha moço Vou te empurrar minha cenoura 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 Na tua xerequinha moço Vou te empurrar minha cenoura Na tua xerequinha moço Com MC, MR que elas entrem em emoção MR tá cantando e elas entrem em emoção Vai, Rolanda, você tá no chão Vai, Rolanda, você tá no chão Rolanda, você tá no chão Vai, Rolanda, você tá no chão Vai, Rolanda, você tá no chão Então vamo pro quarto comigo pela dita Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Senta, senta, senta Mas se Romário é meu gol de DGS, é meu cosqueta Quando eu boto na PPK, tu já fica toda burba Olha só, vem vagabundo, aguento o tamanho da rola Pode vir, vem capiranha, desse jeito aguenta moço Vou te empurrar minha cenoura, na tua xerequinha moço Vou te empurrar minha cenoura, na tua xerequinha moço Com MC, MR, que elas entram em emoção MR tá cantando e elas entram em emoção Vai Rolanda, você tá no chão Vai Rolanda, você tá no chão A Rolanda, você tá, mãe, você tá no chão Vai Rolanda, você tá no chão Vai Rolanda, você tá no chão Então vamo pro quarto comigo pela dita Não, você tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta